No último sábado foi mais uma edição do Meu Bairro é Limpeza, aconteceu no Parque Brasil 2, na Zona Norte, recebeu um mutirão com cerca de 100 pessoas para eliminar focos do mosquito da dengue, além de oferecer serviços na área de saúde, entrega de mudas, atividades esportivas e de lazer. Praça principal do bairro Parque Brasil 2, Zona Norte de Teresina. A terceira edição do projeto Meu Bairro é Limpeza, acontece aqui, com muitos serviços oferecidos para a população. E uma programação especial voltada para a criançada. As atividades começaram bem cedo. O objetivo principal era conscientizar a comunidade sobre a importância do combate aos focos do mosquito Aedes aegypti. Esse trabalho que a gente está fazendo é basicamente de limpeza geral, de mutirão geral e simultaneamente fazendo um trabalho de conscientização, mostrando para a população a necessidade de nós termos uma postura bem mais rigorosa em relação ao descarte do lixo, descarte dos resíduos sólidos. E em todo o bairro que a gente passa com o Bairro de Limpeza, a gente deixa a marca da coleta seletiva. Então é necessário que a gente possa ter cada vez mais consciência em relação à natureza. E uma das formas de a gente demonstrar nosso respeito em relação à natureza é a forma apropriada de se tratar o lixo. É fundamental que a gente possa fazer o descarte correto do lixo. 105 agentes de limpeza e 10 agentes de endemias se espalharam pelas ruas do bairro, orientando os moradores e fazendo a retirada de lixos e entulhos, além da capina. A dona Severina ficou surpresa com o que foi achado na casa dela. Dona Severina, a senhora sabia desse risco que era deixar o reservatório? Não sei. Eu sei. Agora é porque aqui eu não era nada que ela trabalha, meu filho também não tem tempo muito corrido, aí nunca mais mudaram essa água, mas de vez em quando ela muda. É, né? É. E vai ficar mais atenta, mais ainda a partir de agora. É, quando ela chegou eu falo pra ela. Aí de noite aí vamos desvaziar isso aí. Sempre importante essas ações ajudar a gente a estar lembrando, né? Que a gente tem que estar sempre limpando. O objetivo da faxina é justamente isso, proporcionar alguns tipos de criadores, potenciais criadores, que a coleta regular não leva, pra que a gente evite e mantenha os ambientes livres de criadores. Enquanto as equipes percorriam o bairro no mutirão da limpeza, a programação continuava na praça principal. A animação ficou por conta da Orquestra Sanfônica Seu Dominguinhos. Oitocentas mudas de plantas nativas e frutíferas foram distribuídas para a população. O povo mais pede as palmeirinhas, a Bahia, a Fênix, que é pra Jardim, a Margarida. Eu vou querer uma palmeirinha também, tem ainda? Tem sim. Qual foi a muda que a senhora escolheu? Foi açaí, palmeirinha, pé de abacate, pra dar sombra aí no futuro, né? Colher. Também foi possível aproveitar os serviços de saúde, com a realização de testes rápidos para algumas doenças e a vacinação. Quem vive na correria do dia a dia, pode aproveitar o fim de semana para cuidar um pouco de si. O dia a dia é corrido demais, a gente não pode estar indo ao médico toda hora, mas pelo menos o pessoal aqui está dando um bom trabalho aqui pra nós aqui. E eu estou gostando, viu? Muito bom mesmo. Parabéns. Para a criançada, a programação foi especial. Todas as atividades, como recriação, os estagiários, tem os jogos, né? Totó, sinuca, tênis de mesa. Nós também trouxemos também a dança kids, que é voltada pra criança, né? E as crianças amam, né? Brincadeiras, contação de histórias, distribuição de brinquedos feitos com material reciclado e conscientização. Para que eles aprendam uma importante lição sobre os cuidados com a saúde e meio ambiente. E todos entenderam direitinho. Meu bairro é... Silêncio! 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 Tchau, tchau.